Meus irmãos, estamos chegando no final da pandemia, três meses meus irmãos em casa, meus veneráveis, meus irmãos e nós já temos uma programação para o retorno dos nossos trabalhos, dia 19 de setembro com a nossa grande Assembleia Deliberativa. E no dia 21 de setembro estaremos liberando para as lojas também se reunirem, mas nesse período não ficamos parados nenhum instante, nós acabamos de instalar aqui na nossa grande loja a energia fotovoltaica, a energia renovável, a energia pura e para economicidade também para a nossa grande loja. E o mais importante, nós também fizemos um trabalho social, nós estamos fornecendo a energia fotovoltaica para a Igreja Católica aqui ao nosso lado, sem nenhum custo para eles, um trabalho social da grande loja maçônica do Estado do Espírito Santo. Fica aqui meus veneráveis irmãos, né? Cuide das suas lojas, vamos arejar, detetizar, para podermos voltar aí com toda a garra. Desejar aí um bom retorno para todos vocês. Obrigado.